Olá pessoal que acompanha meu canal Halster Arruda fazendo aqui um vídeo estou passeando aqui pela área mais fechada do Cerrado, do Cerrado Goiano e de repente eu me deparo com um lindo exemplar e resolvi compartilhar com vocês olha só pessoal, que flor interessante que flor linda nós estamos no mês de junho há aproximadamente 30 dias, 35 dias que não chove o solo está bastante seco e eu encontro no meio do Cerrado esta flor que é desconhecida para mim, nunca tinha visto ela é uma flor que tem como característica essas pétalas amareladas o centro mais avermelhado e ela é áspera, ela é bem seca e não tem folhas, não tem tronco e ela não tem cheiro também eu tirei um aqui para mostrar para vocês ela é semelhante àquelas flores sintéticas está vendo, olha só ela é bem dura e tem essa característica aí essa parte aqui até parece que está sem vida mas ela vai virar isso aqui essa bela flor está vendo, ela brota do solo do nada essa aqui provavelmente caiu de algum estava colado aí algum animal durante a noite algum mamífero passou pisou, né tudo indica que ela não é comestível não tem cheiro algum tá então está aí se algum botânico se algum biólogo conhece essa flor e puder falar o nome para a gente escreva aí nos comentários tá bom uma flor muito interessante muito legal está aqui a gente está na cidade de Aragoiânia no estado de Goiás nós estamos no mês de junho de 2018 para registro tá e é isso se você gostou do vídeo se inscreve no canal dá um joinha compartilha ela vai ficar aqui porque a natureza é isso pessoal você vê você admira e deixa aqui onde que ela vai ficar nada de ficar tirando nada de ficar arrancando destruindo a natureza tá bom muito obrigado muito obrigado e uma excelente semana a todos compartilha o vídeo e se inscreve no canal e muito obrigado pessoal tchau 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 Obrigado.